Bom dia, oitavo ano. Vamos pegar nosso livro de história para fazer a correção dos exercícios que foram passados? Vamos lá. Nós estamos, então, no capítulo 4, falando sobre filosofia iluminista. Não é isso? Então, nós temos uma atividade na página 44. Vamos abrir na página 44. Vamos lá. Observe a imagem. Que associação podemos fazer entre a cena do quadro e a ascensão da burguesia do século XVIII? Então, olhando aqui o quadro, a relação que a gente pode fazer entre a cena, que está aqui no quadro, e a ascensão da burguesia no século XVIII. A gente pode dizer que o quadro mostra a preocupação estética da burguesia em adquirir prestígio e visibilidade na sociedade. Pelas roupas que se usam aqui, a gente vê que é uma burguesia que se mostra bem vestida. A sociedade da época, a nobreza se vestia muito bem, porque não pagavam nada. Então, eles eram sustentados pela burguesia. Então, a burguesia agora se coloca também bem vestida. As artes plásticas, em especial os retratos, tornaram-se um recurso capaz de transmitir a ideia de que as famílias burguesas eram elegantes e refinadas por meio de poses, vestimentas e cenários retratados. Beleza? Bem, então vamos lá para a próxima questão. Na página 46. Certo? Página 46 agora. Ah, não, minto. Na página 45, nós temos uma outra questão. Página 45, então, o zoom aí. Qual revolução inglesa, inspirada nas ideias de John Luke, estabeleceu a supremacia do parlamento sobre o poder real? Então, nós estamos falando da Revolução Gloriosa, certo? Que foi de 1688 a 1689. Colocou o fim do absolutismo inglês. A Revolução Gloriosa teve o objetivo de dar fim ao absolutismo inglês, certo? Agora sim, podemos passar para a página 46. Na página 46, vocês vão ter um texto falando sobre os direitos dos brasileiros, né? Então, o artigo 5º da Constituição, e aí vocês vão responder as questões 1 e 2. Vamos ver, então, o que diz o artigo 5º da Constituição Brasileira? Eu já falei para vocês que Constituição é a nossa carta magna, né? É um conjunto de leis que tem os nossos direitos e os nossos deveres. Ali diz, né, roubar, porque roubar é crime, porque está na Constituição, está previsto na Constituição, na nossa lei, que roubar é crime. Por que usar drogas ilícitas é crime no Brasil? Porque está na nossa Constituição que usar drogas ilícitas, né, drogas, é crime no Brasil, tá? Então, tudo está previsto, nossa vida está prevista na Constituição, nesse conjunto de leis, tá certo? A nossa vida jurídica, né? Não se refere ao jurídico, tá? Então, o artigo 5º. Artigo 5º, parágrafo 2º. Ninguém saberá, obrigado a fazer, ou, desculpa, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Parágrafo 6º. Então, nós temos aqui, dentro do artigo 5º, né, onde o artigo 5º diz que todos somos iguais perante a lei, nós temos dois parágrafos. O parágrafo 2º, né, e o parágrafo 6º. O parágrafo 2º, ele reporta, né, a obrigação nossa de fazer as coisas estando dentro da lei, né? Tudo que nós fazemos tem que estar em consonância com a lei, com a carta magna, com a Constituição. A nossa Constituição, ela foi reformada em 1988, né, pela última vez. Acredito que esteja até na hora de fazer uma nova reforma na nossa Constituição, né? Bem, o artigo 6º, o parágrafo 6º, desculpe, o parágrafo 6º do artigo 5º, ele diz que nós temos, todos os brasileiros têm a liberdade de se expressar religiosamente e que todas as religiões têm que ser respeitadas. Então, aqui diz, fala sobre o respeito aos cultos diferentes do Brasil, né? Então, nós temos os vários cultos, as religiões afrodescendentes, nós temos as religiões, né, de matriz africana todas, né? Mas os católicos, os evangélicos, os protestantes e os espíritas, né? E assim vai, tá? Temos também os budistas, o judaísmo, né? E por aí vai as religiões que podemos ter no Brasil, as várias manifestações de cultos religiosos que podemos ter no Brasil e que devem ser respeitados diante da lei, tá? Bem, então, você observa a influência da filosofia iluminista sobre o artigo 5º da atual Constituição brasileira? Justifique, a gente pode dizer, né, a defesa da igualdade e da liberdade e da segurança que são garantidos pelo Estado, né? O artigo 5º da Constituição Federal estabelece a proteção do indivíduo pelo Estado, que não pode ser, que não pode obrigar ninguém a fazer ou a não fazer algo, exceto por força da lei, né? Então, nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa de acordo com a lei, tá certo? Número 2, sendo o Brasil um país multirreligioso, que importância você atribui ao fato de o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto serem assegurados pela Constituição do país? A gente, eu espero, né, que vocês respondam que no Brasil existe a liberdade religiosa. E essa liberdade religiosa é um direito assegurado por lei. Portanto, a tolerância religiosa, né, a tolerância à pluralidade religiosa deve ser um princípio de convivência, né? Nós temos que respeitar as pessoas de outras matrizes religiosas, assim como elas têm que nos respeitar também, né? Ninguém pensa igual em termos de religião, é obrigado a pensar igual aqui no Brasil, porque a lei nos garante isso, né? A lei diz que nós temos liberdade de consciência e de crença religiosa, tá? O parágrafo 6º do artigo 5º nos garante isso, tá certo? Então, o Estado não pode impor determinada crença religiosa à população e deve zelar para que todos os cultos e crenças sejam livremente exercidos sem discriminação, tá certo? Então, devemos respeitar qualquer tipo de crença religiosa, tá? Independente se a gente acredita ou não, tá certo? Bem, página 47. Nós temos aí os pontos de vista, né? Tripartização, tripartição, tripartição dos poderes no Brasil, né? Os três poderes que o Brasil, que nós temos no Brasil, né? Poder executivo, legislativo e o judiciário. Aí se fala em tripartição dos poderes no Brasil, tá certo? Então, vocês provavelmente leram o texto e nós vamos às três perguntas que seguem. 1. Explique o ponto de vista das autoras do texto sobre o funcionamento atual da tripartição dos poderes no Brasil. Bem, a gente, ao ler o texto, pode perceber que a tripartição de poderes no Brasil não ocorre de maneira proposta pelo filósofo iluminista Montesquieu, né? Isso porque, embora haja o poder executivo, legislativo e judiciário, a atuação deles nem sempre é independente, né? Porque Montesquieu pregava que esses poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles são independentes e harmônicos, tá certo? Bem, de acordo com as autoras, o poder executivo interfere no poder legislativo, quando, embora as leis não permitam isso, né? E também ele interfere no poder judiciário, quando escolhe, por exemplo, juízes para compor o Supremo Tribunal Federal, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é composto por juízes que são escolhidos pelo Presidente da República, né? Então, acaba o governo, o Presidente da República pode indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Bem, número 2. Pesquise em jornais, revistas e na internet exemplos recentes de tensão ou conflito de interesses entre três poderes de nosso país e como isso afetou a democracia brasileira. Aí, é algo que vocês vão ter que pesquisar, podem pesquisar no Google, né? Quais foram esses momentos de tensão entre o interesse dos três poderes? A gente aqui pode citar, por exemplo, os momentos do impeachment, né? O impeachment da Presidente Dilma, por exemplo, foi um momento de tensão entre os três poderes, tá certo? Quando se começa a se criar o impeachment, não há um entendimento entre esses poderes, cada qual puxa para o seu lado, tá certo? A número 3. Forme um grupo, mentira, faça sozinho, faça você mesmo, e com base nas pesquisas, criem um vídeo comentário sobre o tema. Na data combinada, apresente a turma e, posteriormente, discuta com os colegas se a tripartidação de poderes no Brasil funciona de modo que cada poder fiscalize os demais, fortalecendo a democracia. Será que isso acontece no Brasil? Os poderes fiscalizam um ao outro? Ou um aos outros? Será que isso acontece? É algo que pode ficar para o pensamento de cada um aí, não é mesmo? Vocês podem perceber que a gente acredita que haja uma interferência de um poder no outro, né? Tanto o poder legislativo no executivo, o executivo no judiciário e aí vai. Os poderes, eles, são interferidos uns pelos outros. Vamos à página 49? Então, página 49. Vamos lá. Número 1. Os filósofos do iluminismo afirmavam que, sendo os direitos naturais invioláveis, os governos deviam respeitá-los e assegurá-los. Ao mesmo tempo, criticavam os privilégios desfrutados por nobres e clérigos. Letra A. Comente as aspirações burguesas no século das luzes. O iluminismo é conhecido como século das luzes. Então, nós podemos dizer que eles aspiravam à liberdade econômica e social, uma maior participação política e o fim dos privilégios do clero e da nobreza. Tá certo? Bem. Quais direitos naturais os filósofos iluministas consideravam ser de todos os indivíduos? Então, repetindo aqui a pergunta. Quais direitos naturais os filósofos iluministas consideravam ser de todos os indivíduos? Então, a gente pode dizer que são os direitos à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade privada. Letra C. Você sabe a diferença entre direito e privilégio? Converse sobre o tema com um colega. Pode ser com alguém da sua família, acho que é melhor, né? Então, a diferença entre direito e privilégio. A gente pode dizer que direito é aquilo que é permitido pelas leis ou pelo costume, né? E privilégio é a regalia ou o benefício permitido a alguns em detrimento de outros, né? Então, isso seria regalia, né? A gente se beneficiar em detrimento de outras pessoas, certo? Letra D. Quais direitos dos jovens brasileiros você considera que, atualmente, devem ser assegurados pelo governo? Então, os direitos de vocês. Quais são esses direitos que vocês acham que deveriam ser garantidos por lei? Escrevam, anotem. Depois nós vamos ver se vocês identificaram esses direitos de forma correta. Vamos lá para o número 2. A letra D é uma resposta pessoal, tá? Número 2. A palavra enciclopédia tem origem grega e significa conhecimento geral. Desde o iluminismo, está associada a obras que reúnem várias informações. Letra A. Comente a importância da enciclopédia iluminista na época em que foi escrita. Então, a gente pode dizer que a enciclopédia reunia o pensamento iluminista e diferentes conhecimentos científicos. Ela contribuiu para o acesso da sociedade europeia a estudos e pesquisas. Letra B. Em certa medida, atualmente, o papel da enciclopédia iluminista é exercido pela internet. Em sua opinião, qual a importância da rede de computadores no acesso à informação? Que cuidados são necessários ao buscar e compartilhar informações na internet? Também é uma resposta pessoal, né? Mas vocês podem apontar aí a democratização do acesso à informação, né? E a ausência de fontes e dados confiáveis também, tá? Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente pesquisa, né? Saber se aquilo é fato ou feito, né? Então, é isso que nós temos que ter em mente. Número 3. A fisiocracia e a escola clássica, as duas principais teorias econômicas europeias do século XVIII, lançaram as bases do liberalismo econômico. O que elas têm em comum? Vocês podem dizer que ambas criticavam o mercantilismo e reprovavam a intervenção do Estado na economia, tá certo? Letra B. O que as diferencia em relação às atividades produtivas que geram riquezas? A gente pode dizer que, para os teóricos da fisiocracia, apenas as atividades ligadas à natureza geravam lucros, tá? Já a escola clássica, o trabalho em qualquer setor, fosse na indústria, no extrativismo, no comércio, né? E gerava riquezas, tá certo? Número 4. Leia o texto e responda às questões. Bem, vocês já leram o texto. Letra A. Destaque do texto, duas ações do Marquês de Pombal, que são típicas do despotismo esclarecido. A gente viu que déspota esclarecido era aquele governante absolutista que se disfarçava de filósofo iluminista, para enganar a população, tá certo? Então, o exercício está pedindo que a gente destaque aí do texto duas práticas, né? Duas ações que são típicas do despotismo esclarecido. A gente pode dizer que o combate aos nobres e religiosos e o favorecimento aos comerciantes, tá? Letra B. De acordo com o texto, Pombal pretendia destruir a companhia de Jesus. O que ele fez para alcançar tal objetivo? A gente pode colocar aí que ele expulsou os jesuítas do Brasil e de Portugal, certo? Letra C. Escreva um breve texto sobre as mudanças provocadas pelo despotismo esclarecido em alguns governos europeus do século XVIII. Depois, responda. Foram mudanças profundas a ponto de eliminar o absolutismo? Essa elaboração é um texto pessoal que vocês vão formar, vão produzir, né? Mas vocês podem dizer que as reformas não eliminaram o absolutismo monárquico, né? Deram-lhe apenas uma aparência liberal, ou seja, os despotais esclarecidos se disfarçavam de filósofos iluministas para ludibriar o povo, tá certo? A questão 5. Diversos países democráticos da atualidade adotam a divisão de poderes proposta pelo filósofo Montesquieu. No Brasil, essa divisão se encontra organizada na esfera municipal, estadual e federal. Sim. Letra A. Que cargos são responsáveis por exercer o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário nas esferas municipal, estadual e federal? Caso não saiba, pesquise em fontes atualizadas e registre as informações. Bem, aí nós podemos dizer que o poder executivo municipal é exercido pelo prefeito e pelos seus secretários municipais, né? Em nível estadual, é exercido pelo governador e pelos secretários estaduais, né? E a nível federal, o poder executivo é representado pelo presidente da república e pelos seus ministros, certo? O poder legislativo, a nível municipal, ele é exercido pelos vereadores. A nível estadual, pelos deputados estaduais. E a nível federal, pelos deputados federais e pelos senadores, tá? E o poder judiciário municipal, ele é, não tem representantes, né? Ele não tem ninguém para representar em termos municipais, né? Em termos estaduais, ele é exercido pelos, ou representado pelos juízes estaduais. E a nível federal, pelos juízes federais, tá certo? A letra B, pesquise em jornais ou revistas recentes alguma notícia sobre a atuação de um dos poderes do Estado. Recorte e cole-a no caderno, indicando a data de publicação. Escreva o assunto tratado na notícia e a qual poder e âmbito ela se refere. Então, vocês podem tirar agora, né, das notícias que correm, né, na internet, né? A troca do ministro, por exemplo. Essa confusão que está tendo aí da troca do ministro da Justiça, né? Que o poder executivo quer um ministro e um representante da Polícia Federal. E que o poder judiciário não aceita, né? Porque alguns do poder legislativo contestam. Então, vocês podem citar e colar no caderno, por exemplo, alguma reportagem nesse sentido. Tá certo? Porque está pedindo para vocês colarem alguma notícia recente da atuação dos poderes do Estado. Tá bom? Então, essa seria uma notícia que vocês podem utilizar para a pesquisa de vocês. Dentre outras muitas. Tá bom? Aqui terminamos, então, nossa correção. E a próxima aula vamos entrar no assunto novo, na página 50. As armas francesas. A Revolução Francesa. Tá bom? Então, até semana que vem. Fiquem com Deus e uma boa semana. Tá? Tá bom? E aí E aí E aí